Paulinho recebe ligação e tem tudo pra assinar com a equipe brasileira, empresário de Roger Guedes fala sobre o Corinthians, Renato Augusto vira assunto e fica muito perto de assinar com o Timão e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao canal Timão Mania, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, eu já começo esse vídeo falando sobre o Sub-20, que mesmo convocando 5 reforços do Sub-17-2013 profissional, dentre eles o Mandaka e o Cauê, o técnico Tarcísio Pugliese viu a sua equipe tomar um novo vareio no campeonato. Pois é, e dessa vez não foi apenas por 4x0, como foi contra o Galo na partida anterior, e sim por 6x0 pro Vasco, sim. 10 gols em apenas duas partidas, resultado esse que praticamente desanima tudo e qualquer tipo de torcedor, seja aquele que acompanha quanto que não acompanha a base, e principalmente esse, que vai olhar os dois últimos jogos e já vai falar que a base não presta, que essa geração não é boa e tudo mais. E eu vou falar o que? Tá certo né? O ano dessa garotada mal começou, e a gente já consegue ver até onde eles conseguem chegar. Infelizmente né fiel, infelizmente. O plano do doelho que no começo do ano seria de investir nas categorias de base pra tentar colher lá na frente, não está dando certo. E aí eu já não sei se falta investir um pouquinho mais, se o treinador que foi contratado é que não está dando conta, se tem gente influenciando lá dentro, né senhor Jassa, camaradinha do Andrés. Enfim, não sei o porquê desse sub-20 está tão tenebroso assim. De verdade, talvez seja melhor nem criar expectativas pro ano que vem. Bora torcer pra que esse sub-17 pelo menos esteja um pouquinho melhor, porque desses do sub-20 se salva um ou dois no máximo. O que vocês acham? Bom, ainda assim, cabe ressaltar que a próxima partida será na quarta-feira contra o São Paulo às 3 horas da tarde, tranquilo? Na entrevista pós-jogo da derrota para o Fortaleza, o técnico Silvinho foi questionado sobre o porquê do Fagner não subir tanto para o ataque como fazia antigamente, ficando agora mais preso na defesa e raramente aparecendo lá na frente com alguma jogada individual. Abre aspas. O atacante Gustavo tem dado muitos cruzamentos e entende-se que ele não precisa da passagem do Fagner, com o Gustavo ali, ele não tem a necessidade de atacar. Pelo contrário, ele que tem que construir para o mosquito. Fecha aspas. Pois é, fiel. Pra finalizar, ele até elogia o Fagner dizendo que ele é completo e pretende tirar tudo possível dele. Mas, na verdade, só está limitando ainda mais o nosso melhor jogador de linha. Afinal, do mesmo jeito que o Gustavo joga hoje, ele também jogou com o Mancini. E adivinha? O Fagner não tinha essa de ficar apenas olhando da defesa. Ele subia junto. E era ali que o Corinthians se destacava. Com o Romero em 2018, por exemplo, também era assim. Jogava exatamente do mesmo jeito e dava certo. Ou seja, eu acredito que o problema não seja porque o mosquito é um ponta de fato. Que vai pra linha de fundo, busca o cruzamento e por isso, na visão dele, não precisa de ajuda. Pelo contrário, o mosquito de uns jogos pra cá começou a ser marcado com mais frequência. Pegando, às vezes, um ponta e um lateral no mesmo espaço. Tendo ali que se virar pra sair da marcação ou fazer ali o mais fácil e só devolver a bola pra trás. Agora, se o Fagner passa ali do lado, vocês acham que ele não iria ajudar? Eu só quero ver até quando ele vai manter isso. O que vocês acham, fiel? Ele está certo no que diz? Comentem aí. Especulado no Corinthians há algumas temporadas, o atacante Roger Guedes parece ter definido algumas coisas sobre o seu futuro. O jogador que hoje pertence ao Shandong Luneng da China já descartou a possibilidade de renovar o seu contrato que é válido até o final do ano. Já que, assim como Paulinho e Renato Augusto, o atacante não retornou à China e sequer entrou em campo em 2021. Por isso, uma volta ao Brasil não estaria descartada. Até porque, né, fiel? É um dos poucos países que conhecem e realmente desejam ele, né? Enfim, né? Segundo seu próprio empresário, Paulo Pitombeira, o Corinthians até que seria uma das equipes interessadas em fazer negócio. Porém, quando fui falar sobre o negócio, ele foi curto e grosso dizendo chance zero para uma futura negociação. Pois é, o pior é que nem dá para reclamar muito, né? Afinal, o momento do Corinthians não é bom mesmo. Na verdade, longe disso. Vive um ano de reconstrução e mesmo tendo dinheiro em caixa para bancar grandes jogadores, o cara vai ter que ser muito corintiano para aceitar uma proposta, né? Então, menos um na lista de possíveis reforços. E aí, fiel? Vocês acham que o Roger Guedes seria um reforço ideal para esse time? Eu, sinceramente, já gostei mais antes. Hoje, eu prefiro que foquem no meio campista decente, que organize melhor esse time. E vocês? E falando em reforços no Corinthians, um dos jogadores mais queridos pela torcida do time campeão de 2015, Renato Augusto, pode estar muito perto de ser anunciado pelo timão. Sério, não é meme. Acreditem em mim. Segundo o jornalista Bruno Cassucci, do Globesport.com, o jogador, junto com a diretoria corintiana, avançaram nas últimas semanas numa conversa que pode acabar em um final feliz para a fiel torcida. Tanto que ele já tem condições de contrato combinadas e nesse último final de semana, ele mesmo esteve aqui em São Paulo procurando uma nova casa para morar caso venha. Pois é, mas ainda assim, cabe ressaltar que além de estar parado desde dezembro do ano passado por conta da pandemia, o meia de 33 anos também não recebe salários há cinco meses e por isso, ao lado de seu empresário, vem tratando uma rescisão de contrato com o Benjim Goan da China, para que aí sim ele possa ficar livre no mercado e possa facilitar um possível retorno ao timão. Que por sua vez, né, disse ao GE que não está havendo nada entre eles e sendo bem sincero, eu fico até mais feliz de ouvir isso, né fiel? Porque quantas vezes eles negaram o interesse ou até mesmo uma negociação e no final acabaram contratando algum jogador, né? Bom, cabe lembrar que até o mês passado, o Flamengo havia entrado na disputa pelo meia e por pouco não chegou a um acordo. Porém, segundo o vice-presidente Marcos Brás, a conversa por Renato não avançou e o possível acordo não rolou. Então fiel, eu vou falar para vocês, viu? Se o Renato Augusto voltar e jogar um futebol minimamente decente, porque a gente sabe que quase todo jogador que vem da China chega com dificuldades na preparação física, ele vai voar e muito nesse time. Vocês não acham? Comentem aí! Outro nome bastante aplaudido pela torcida corintiana seria o meia Paulinho, que tem uma história bastante recente pelo timão. E bem, dessa vez a notícia não é sobre uma negociação ou um possível acerto com o Corinthians, igual com o Renato Augusto. Na verdade, segundo o Globesport.com, o meia estaria muito próximo mesmo é de um acerto com o Grêmio. É isso mesmo, hein, fiel. O cara que falou que um dia voltaria para o timão, que revelou não estar à procura de dinheiro nesse momento, pode estar muito perto de fechar com os gaúchos, que curiosamente estão muito piores do que a gente. E tudo isso por causa do recém-chegado Felipão, que admitiu ter feito contato por telefone com o Camisa 8, tentando um possível negócio diretamente. E quando questionado sobre isso, Paulinho disse o seguinte, foi apenas uma consulta, eu rescindi e agora estou analisando algumas coisas. No futebol a gente nunca pode prever ou programar alguma coisa, porque sempre acontece de forma diferente. Mas se aparecer uma proposta concreta para trabalhar com o professor Felipão, eu posso pensar, porque não, finalizou. Pois é, e sempre lembrando aqui que o Corinthians continua monitorando a situação do meia caso alguma oportunidade surja futuramente. Então, Paulinho, olha, seja feliz. Se quiser assinar com o Grêmio, assine. Se quiser voltar para o Corinthians, eu também não vou reclamar. Enfim, tá tudo certo. Por hoje é só, fiel. Mas fiquem ligados. Amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! Chills! E aí E aí Se inscreva no canal.